Olá, muito bom dia pra você, tudo jóia aí, tudo certo aí na sua casa, a família tá ok, um beijo pra todo mundo. Estamos aqui mais um dia, graças a Deus, ao vivo, diretamente de São José do Rio Preto pra toda a nossa região. E olha, o programa de hoje é muito importante e muito divertido também. A gente vai falar sobre o inverno, né, que chegou oficialmente ontem às 19 horas e 34 minutos pontualmente. A partir desse horário começou a fazer frio, viu gente? E pensando nisso, nós preparamos diversas dicas pra você que não quer aproveitar o lado ruim do inverno e sol gostoso. Esse é o tema do SBT e você de hoje. E olha só, estamos aqui ao vivo de São José do Rio Preto e antes de começar o programa eu quero mandar um beijo enorme pra você que mora em Cedral. Sabe por quê? A cidade de Cedral completa hoje 86 anos, então parabéns pra você que mora em Cedral e que assiste o nosso programa todos os dias. A gente recebe muito recadinho de todo mundo de Cedral, então ó, um beijo e parabéns pelo aniversário, viu? E hoje vamos falar do inverno. O inverno chegou e olha, junto com ele vem o quê? E as doenças e complicações respiratórias. E eu já estou aqui com as minhas convidadas, a doutora Mariana e também a Karen. Nós vamos falar do inverno, das complicações e também do mel, porque hoje, gente, é o dia do mel. Olha que gostoso, né? Adoro o mel. Vocês gostam de mel? Bom dia pra vocês. Bom dia, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutora. Bom dia, também estou bastante contente. Isso aí, gente, dia do mel, que legal, né? Eu não sabia que tinha o dia do mel. E o inverno liga muito com o mel, né? Porque ainda tem aquele, aquela história da vovozinha fazer o chazinho de mel com limão pro inverno, pro doentinho, pra quem tá resfriado. Ou seja, o inverno, como eu disse, vem carregado também de alguns cuidados, não é isso, doutora? Sim. No inverno é muito importante a gente lembrar sempre de hidratação, tomar muito líquido, né? Porque é quando o organismo mais precisa, a falta de água, a desidratação é muito prejudicial também pro pulmão. Pra mucosa pulmonar, que é aquele tecido que reveste toda a árvore respiratória. Então, quando a gente não tá tão hidratado como deveria, no inverno, ali acumula ácaro, poeira, bactéria, vírus. E tudo isso piora e propicia os quadros de sinusite, de asma, as rinites alérgicas ficam mais evidentes, né? Os pacientes que já tem enfisema, que são aqueles pacientes tabagistas, também pioram muito nessa época. Então, lembrar dos cuidados e da hidratação, que é muito importante. Né? E eu tava falando aqui pra doutora Mariana que hoje eu deixei meu filho em casa com sinusite. Então, quer dizer, ele tem umas crises, assim, esporádicas, mas que derrubam. E eu percebo muito que é da friagem, do tempo, né? Aquela velha história, vou lembrar de novo, muito da vovó hoje. A velha história que a vovó falava, não sai com o cabelo molhado, não pisa no chão frio, não pega friagem, menino, leva a blusa, né? Que a mamãe e a vovó falam. Tudo isso a gente tem que levar em consideração ainda, doutora? Tem. Isso nunca vai cair de moda. Não. Tem que levar, porque isso é o que a gente fala da agressão externa, do meio externo. Sim. Pra gente desenvolver uma doença, a gente tem que combinar uma agressão externa de uma falta de preparo do organismo, digamos assim. Aquele paciente mais imunocomprometido, o paciente que tem doença crônica e o meio externo que a gente tava falando é muito importante. Que é a questão da friagem, mudança brusca de temperatura, umidade relativa do ar baixo, tudo isso é importante. E acaba desencadeando esse tipo de doença respiratória, principalmente em paciente que já tem uma predisponibilidade. É isso aí. E outro fator que, claro, a gente sempre fala aqui, né, Karen, é cuidar de dentro pra fora também, né? E com alimentação correta. O que a gente pode fazer nesse período? Como que a gente pode se alimentar um pouco melhor pra evitar e ter uma imunidade um pouco mais forte? É. Justamente com mudança brusca de temperatura, né, o organismo, como ele fica mais vulnerável, né, pra adquirir gripe, resfriado, infecções de uma maneira geral, na alimentação é interessante a gente buscar os alimentos que fortalecem mais o sistema imunológico. Certo. Então, é muito comum as pessoas associarem vitamina C com o sistema imunológico, né? Ela é um alimento, assim, um alimento, desculpa, um nutriente, né, comumente conhecido. Então, as pessoas sempre pensam em laranja, limão. Só que existem outros alimentos que também fortalecem e que a gente pode lembrar e que combinam com o inverno, porque são termogênicos, então eles melhoram a circulação, elevam a temperatura corporal, então a gente une várias utilidades, né, a essa estação do ano. Por exemplo, o gengibre. Dá pra gente usar o gengibre na forma de chá, com isso dá até pra gente adoçar com um pouquinho do mel, lembrando do dia do mel hoje, né, que também tem propriedades antioxidantes, tem vitaminas que fortalecem o sistema imunológico, né, dá pra gente usar o gengibre em sopas também, né, e aí a gente aproveita a sopa também como uma forma de hidratação, tanto a sopa como os chás, porque, como a doutora Mariana falou, a hidratação ela é muito importante, sempre, só que no inverno as pessoas têm mais dificuldade pra beber água, né. Pode tomar o chazinho. Exatamente. Ou não. Pode tomar o chá de gengibre, né, que já auxilia no sistema imunológico e auxilia na hidratação, além de ser termogênico. Olha só que beleza, então quer dizer, a gente tem que substituir, não tá tomando muita água, não tá tomando muita coisa gelada, né, por causa do frio, a gente pode substituir isso pelo quentinho. E as propriedades do mel nesse período, são importantes também? São, são muito importantes, sim. O mel, que é o que realmente as pessoas consomem com mais frequência, né, ele é retirado do néctar das flores, então ele passa por uma digestão, por algumas enzimas, né, dentro da abelha e ele é utilizado pra alimentar as abelhas na colmeia. E é o que a gente utiliza pra adoçar os nossos alimentos. Além do mel, as abelhas também produzem outras duas substâncias que fortalecem bem o sistema imunológico e que são interessantes de serem lembradas, né, e das pessoas consumirem. Uma é a própolis. Então a própolis também é produzida pelas abelhas, né, então ela contém ceras, resinas, e ela é utilizada na colmeia justamente pra proteger a colmeia contra o ataque de micróbios, de vírus, então ela nos protege também. E como que pode ser tomado o própolis? Qualquer pessoa pode tomar, criança pode tomar, como que é indicado? Sim, criança pode tomar, ela tem um gosto bem forte, né, então ela tem uma aceitação um pouco mais difícil. A sugestão pra criança é de 3 a 5 gotas, uma vez ao dia, diluído em uma colher com água, né, toma de uma vez, pode tomar água em cima, não tem problema. E pra adulto, de 15 a 20 gotas, uma vez por dia, diluído em meio copo com água. Ela tem um gostinho bem forte. Existem várias própolis diferentes, hoje em dia existe uma variedade grande, né, dependendo da espécie da abelha, da planta que é utilizada. E hoje eles falam muito da própolis verde, que ela tem um efeito imunológico muito importante, né, de proteção, de auxílio no combate a infecções e até mesmo de prevenção tumoral. Entendi. E quanto tempo a gente tem que tomar a própolis antes do inverno? A gente tem que fazer essa preparação ou começou o inverno, quem tá em casa e decidiu, ouviu agora, quer tomar? Quanto tempo ele demora, assim, no organismo pra começar a fazer essa proteção? Não, ela não precisa, não precisa ser feita nenhuma preparação. A pessoa pode começar a tomar agora. É muito difícil as pessoas terem uma adesão de tomar com frequência. Então, o que a gente sugere, toma 15 dias, se precisar, para um pouquinho, mais uns 15 dias nessa fase do inverno, toma mais uns 15 dias. Ela tem, inclusive, um efeito cicatrizante. Depois que a pessoa já adquiriu uma amidalite, tá com a garganta doendo, né, ela fazendo uso da própolis, tem esse efeito cicatrizante também, né, e ela tem um alívio imediato, local, assim, auxilia bastante. Legal. E foi a gente falando da vitamina C nos alimentos, doutora, mas e aquela pessoa que gosta de tomar a vitamina C em cápsula, tem muito aqueles efervescentes, né? É indicado tomar isso sempre, tomar a vitamina C o ano todo? A gente indica. Eu não vejo contraindicação nenhuma em estudos, né, não há contraindicação. Claro, a Karen até vai poder ajudar melhor a gente nesse sentido. O que eles falam é a quantidade, que é uma quantidade elevada, que é necessário por dia de microgramas, né, miligramas, para prevenir, na verdade, esse tipo de resfriado. É, na verdade, assim, o que a RDA recomenda, né, é uma quantidade que ela está presente até nos alimentos, né? Como a vitamina C, ela é também um antioxidante, o que acontece é que no nosso consumo, a gente acaba utilizando ela para outras formas de defesa antioxidante, né? E numa sobrecarga, né, ou no caso de estresse, em que o organismo precisa de uma quantidade maior, essa quantidade acaba sendo um pouquinho insuficiente. Mas é interessante também a gente ter um cuidado, porque existem essas megadoses, né, de vitamina C, de 2 gramas, da pessoa tomar de uma vez, ela não é absorvida, né, totalmente. E o corpo elimina? Elimina. Ah, menos mal. Só que, então, seria menos mal. Só que como elimina, né, o excesso de vitamina C pelas vias urinárias, para quem tem tendência a cálculo renal, ela pode precipitar isso. Então, um cuidado é pessoas que têm tendência com cálculo renal, evitar tomar, sem recomendação médica, né, ou sem recomendação nutricional, megas doses. É, e também, às vezes, você não sabe, né, tem um problema renal e não sabe, então, é melhor sempre falar com o médico antes. Meninas, com licença um pouquinho, que agora eu vou falar de coisa boa, gente, eu vou falar de sorriso. E sabe por que eu adoro a oral sim? Porque eu adoro dar risada, né? E nesse mês de junho, mais ainda, porque é o mês dos implantes dentários. Bom dia, doutor Ricardo. Bom dia, amiga. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Então, tá bom. E me conta, então, é o mês do implante dentário. É isso mesmo, viu, Mira? É o mês dos implantes dentários. E eu estou de volta, já trazendo uma oportunidade, Mira, especial para você aí de casa, que sonha em fazer um tratamento com implantes dentários. Pois nesse próximo sábado, gente, dia 25, nós da Oral Sim estaremos realizando um plantão de avaliação para você ter a oportunidade de fazer o seu tratamento com uma condição diferenciada de atendimento. É só ligar no 3363-3767 para garantir a sua vaga. Vou repetir, pessoal, anote aí, 3363-3767. Ligue, não fique de fora. Não fique mesmo, porque, olha, quando eles dão essa oportunidade, você tem que agarrar mesmo, porque é a hora certa, né, doutor? Então, ligue direto na clínica no 3363-3767, ou se você tiver alguma dúvida, pode também mandar um WhatsApp aqui para o nosso programa no 17996197821, que é o WhatsApp que você já conhece, já tem gravado aí no seu celular, e você pode mandar qualquer pergunta sobre saúde bucal para o doutor Ricardo, que a gente encaminha até ele e ele responde para você, ok? 3363-3767. Isso mesmo, Mira. E vamos dar risada, né, gente? Vamos ser felizes, né, porque a gente pode. Opa! Obrigada, doutor. Obrigado. Bom trabalho para você. Até mais, para você também. Obrigado, um abraço a todos. É a oral sim. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com muito mais. E o SBT e você está de volta, e olha, a gente sempre fala de sorte, não é verdade? A sorte, quando ela bate na nossa porta, a gente tem que agarrar e não pode deixar passar de jeito nenhum, não é mesmo? Então, essa é a sua grande chance de mudar de vida, começar uma carreira ou até ser dono do próprio negócio. Já pensou que legal? E olha, se é para começar com o pé direito, vai para o Cefad. A melhor escola de cursos profissionalizantes aqui de São José do Rio Preto. São vários cursos para você escolher. Olha, tem cabeleireiro, maçoterapeuta, barbearia, manicure, micropigmentação, que está em alta, e muito mais. Agora, olha que legal, eles são super criativos e você ganha com isso. Está rolando a promoção Curso da Sorte no Cefad. Você vai fazer o seguinte, você vai até lá, você vai fazer a sua matrícula, em qualquer curso e pagando à vista, você vai escolher uma dessas cartas aqui, olha, que estão na minha mão. Eu vou mostrar para você agora. As cartas são o seu desconto. E o desconto varia de 20% até 50%. E você ainda ganha uma sessão de beleza. Gente, então não dá para perder, né? Gostou da carta? Olha que legal. Então você vai lá, você faz sua matrícula, você paga à vista. Aí você vai pegar uma das cartas, você não vai ver, né? Você não vai ver. Aí você vai lá, você vai escolher uma carta. Ó, quanto você ganhou de desconto? Até 50%. Gostou? Então anota direitinho aí o endereço, rua Silva Jardim, 2825, bem aqui no centro de São José do Rio Preto. Acesse o site ou ligue, 3203-0050. 3203-0050. Liga lá, se informa, pergunta dos cursos. Gente, você pode sim. E olha, a gente tem que mudar a vida de vez em quando, né? E ó, a sorte vai ficar nas suas mãos. Quem faz Cefad faz sucesso. E fica aqui a dica. Agora a gente tá falando de mel aqui no nosso programa, né, gente? E falando de mel de inverno, nós preparamos uma receita muito especial pra você. Quem é aí na sua casa que gosta de pão de mel? Eu adoro! Ai, aquele recheado gostoso, quentinho, né? E lógico que a Tati tá aproveitando tudo isso, porque ela tá ao vivo, junto com a Lucilene, que é a nossa convidada, que faz um pão de mel, gente, de dar água na boca. E ela tá ao vivo aqui com a gente, vai passar receita, você não pode perder. E aí, Tati, será que é difícil fazer pão de mel? Será que a gente vai acertar fazer em casa? Oi, Mira! Oi pra quem está no estúdio, pra todo mundo que tá em casa também acompanhando. Gente, é muito simples fazer pão de mel. Eu tô aqui com a Lu, eu tô impressionada. Porque eu falei, deve ir no fogo, tem que misturar muita coisa. É tranquilo, tudo bem, Lu? Super tranquila, tudo ótimo. Bom dia! Bom dia! E você já leva isso, na verdade, é você se profissionalizou em fazer pão de mel, né? Isso, isso. Como foi? Conta um pouquinho pra gente. Ah, isso daqui eu comecei em 2007, né? Tava trabalhando já há algum tempo pra fora e eu sempre gostei de cozinhar. Legal! De me aventurar na cozinha. Principalmente com chocolate. É, né? Aí, dando a passeada na internet e tudo, eu encontrei uma receita e eu fui aprimorando ela. E agora você faz, já tem vários pontos de entrega. Isso! Tá vendo só? Você que tá acompanhando aí o SBT e você e vai pegar aí a receita, já pode fazer pra vender, não é verdade? Com certeza, claro. Aproveitar o inverno, né? Aproveitar o inverno e o mel, que é uma delícia. Bom, acho que deu tempo, nesse tempinho que a gente conversou aqui, de você pegar papel e caneta pra anotar os ingredientes. Vamos passar os ingredientes? Vamos lá. São simples e a gente vai mostrar pra você também o passo a passo de como fazer, mas anote os ingredientes. O que vamos precisar? Lu, mostra aí. Vamos lá. Vamos precisar de duas xícaras de leite. Certo. Tá? Quatro xícaras de farinha de trigo. Exato. Uma xícara de mel. Uma colher de chá de cravo moído. Uma colher de chá de canela. Duas colheres de chá de fermento em pó. Duas colheres de chá de margarina. Uma xícara de açúcar mascavo. Meia xícara de chocolate em pó, 33%. E duas colheres de bicarbonato de sódio. Só isso. E quatro ovos. Quatro ovos. Só isso. Só isso. Não precisa de ir no fogo. Não. Mistura, lógico, vai no fogo depois pra assar. Depois, claro. Mas não precisa o leite, precisa estar quente, temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Isso. E um primeiro passo que é muito importante, você disse que é referente aos ovos. Isso. A gente precisa bater esses ovos pra que eles peguem uma consistência melhor. Exato. Eles têm que ficar bem espumoso e bem amarelinho. E separa a clara em neve e tudo. Não. Pode bater tudo junto. Eu já vou perguntando tudo porque já me disseram, coloquei uma fotinha e falaram assim, ah, mas você tá aprendendo mesmo? Tô aprendendo, gente. Vou aprender e vou fazer pão de queijo. Pão de... Pão de queijo? Vou fazer pão de mel pra todo mundo. Acho que a gente começa com os ovos. Exato. Vamos começar? Vamos. Então vamos lá. Vamos colocar os ovos aqui e a gente vai começar a bater. Vamos lá, Lu. Vamos lá. Além dessa praticidade toda, tem também as formas que a gente vai apresentar depois. Isso. Como você pode colocar esse pão de mel também, não é verdade? Exato. É, porque você pode fazer de uma maneira mais rústica, uma maneira mais delicada, como funciona. Ou também na forminha, né, de acetato. Ele fica bem mais apresentável, né? Uhum. E fora esses ingredientes, depois a gente vai apresentar o recheio e cobertura também? Isso, cobertura também. E cobertura também. Muito bem. Quatro ovos aqui na batedeira. Bate bastante agora? Isso. Vamos lá? Ah, pode ir lá. Vamos batê-lo. Então vamos. Vamos começar. Fazer um pouquinho de barulho. Quanto tempo, mais ou menos, para bater? Cerca de uns dois minutinhos. Dois minutinhos. Tá? Vai muito da velocidade da batedeira também. Para dar consistência. Isso. Legal. Bom, enquanto eu e a Lu vamos terminar de bater esses ovos, eu vou voltar aí para o estúdio com você, Emira, e depois nós retornamos para colocar os demais ingredientes. E, claro, mostrar como esses ovos têm que ficar para você fazer um pão de mel delicioso. Você aí, por enquanto. Então. Eee, que delícia! Adorei, adorei. E olha, você que está em casa, gostou da receita, mas ainda foi tudo rapidinho, não conseguiu pegar, fica tranquilo. Depois do programa, a gente coloca na nossa página do Facebook a receita na íntegra para você não perder nada e fazer o pão de mel, tá? Antes da gente continuar aqui o nosso bate-papo sobre o inverno, eu quero falar com você a respeito desse sapato lindo aqui, olha, que eu estou hoje. E eu quero que você confira. Esse daqui é um pretinho básico, né, gente? Com salto 10, que é super confortável. Ele tem aqui mini taxas, né? Uma graça. E olha, é de grife, viu? Agora, você quer pagar um preço excelente? Quer receber ele na sua casa? Então, você faz assim, olha, teteias.com.br. Como é que escreve? Com dois T's no comecinho. Nome bem carinhoso para um site com muita variedade em calçados femininos de grandes grifes do sul que agradam todos os gostos, viu? Esse daqui, como eu te falei, é um luxo. Você encontra esse e diversos outros modelos que são perfeitos. Eles fazem tudo em 10 vezes no seu cartão sem juros. Eles trocam se não servir, eles são os amores. É um site confiável. Entre agora, teteias.com.br. Com dois T's. E você vai se apaixonar pelos modelos. E olha, eles entregam em todo o Brasil. Então, já sabe, né? Esse daqui e outros modelos, teteias.com.br. Eu aproveito para deixar um beijo bem carinhoso para Elisângela e para o Beto, ok? E a gente vai falar agora sobre o inverno. Gente do céu! Você falou para mim que é o dia mundial... Dia nacional da prevenção da asma. Prevenção da asma. Nossa, eu fico pensando assim... Eu, por exemplo, que não tenho nenhuma doença respiratória, né? As pessoas sofrem muito nessa época. Quando a gente fala de asma, eu fico lembrando de uma doença tão distante, mas ainda ocorre muito a asma, bronquite, essas doenças realmente graves, crônicas, né? Muito. Isso é muito comum, principalmente no nosso dia a dia, no consultório. E é o que você falou, Mira. A gente tem que lembrar que são doenças crônicas. Elas não têm cura, mas elas têm controle. E o melhor controle é realmente a prevenção. Como é que a gente previne, principalmente nessa época do inverno? Com aquelas receitas da vovó que você falou, né? De friagem, mudança brusca de temperatura. E outra coisa importante que vale a pena a gente lembrar é a questão da baixa umidade do ar. Daí a importância dos umidificadores de ar, principalmente à noite. Só que lembrando que não à noite toda, porque o ambiente muito úmido também propicia a proliferação de fungo. Então deixa ali umas três, quatro horinhas ligadas antes de dormir, depois desliga o umidificador. Outra coisa importante, manta, agasalho de lanche. Ai, eu ia te falar isso. Isso é importantíssimo. Todo mundo puxa, né? Lá do fundão do guarda-roupa, esfriou, vai lá. E não lava. Aqui no interior que não faz frio ainda? A gente não usa. Fica lá guardado dois anos. Então assim, lavar, deixar secar no sol. Tá. Sempre importantíssimo. Manta de lã, casaco, tudo isso. E outra coisa também importante, evitar muito objeto assim de decoração em casa. Ali acumula pó. Tá. E tudo isso... Cortina, tapete. Cortina, tapete, carpete. Né? Evitar esse tipo de coisa e sempre deixar a casa muito arejada. Abrir um solzinho, abre a casa toda, deixa arejar. Maravilha. A gente mostrou agora a receita do pão de mel, né? E a gente tá falando da importância do mel no inverno. Eu fiquei pensando, todo mundo vai fazer pão de mel agora com a desculpinha, né? De ter comeu mel no inverno. E me fala uma coisa. Além do mel, o que que... Por exemplo, a mãe de uma criança que já tem um problema respiratório, que sabe que tem que tomar um cuidado especial nessa época do inverno. O que que ela pode colocar na alimentação dessa criança? Você já disse alguns alimentos, alguns alimentos. Mas o que que ela pode sempre colocar no dia a dia ali pra reforçar a imunidade dessa criança em relação à respiração? Na verdade, não existe, assim, um alimento que fortalece a imunidade direcionado pra parte respiratória, né? O sistema imunológico, quando ele está em equilíbrio, né? Qualquer tendência de doença que o indivíduo tenha, ele consegue se proteger. Então, todo alimento que fortalece o sistema imunológico, ele serve pra tudo. Então, a gente deu o exemplo aqui do gengibre, né? Que cai bem, inclusive, em dias mais frios, né? Por ser um alimento termogênico. E a gente tem também outras especiarias que podem ser utilizadas. Entre elas, a canela, né? Também fortalece o sistema imunológico. A linhaça e a chia... Desculpa te interromper, mas isso também vale em receitinhas? Como a gente mostrou agora no pão de mel. Utilizando como tempeiro, vai. Sim. Eu posso usar ela? Ela serve? A propriedade dela não se perde? No caso da canela, sim. Você pode utilizar. E a cúrcuma também, né? A cúrcuma é aquele açafrão, né? Que a gente utiliza, assim, em receitas de frango, né? Então, dá pra gente utilizar em sopas, em caldos, em refogados. Então, indo, trabalhando o paladar da criança, né? Preocupando agora com a parte infantil, né? Pra que ela goste de alimento sempre com ervas, com especiarias. Porque são nesses alimentos que a gente encontra o potencial protetor. Então, a gente tem o gengibre, tem a cúrcuma, tem a canela, linhaça e chia, que a gente, né? Tem aprendido bastante sobre os seus benefícios, né? Ela fortalece também o sistema imunológico. A criança não percebe. A hora que ela vai tomar, não tem gosto, não acrescenta gosto, né? Sim. No inverno, a gente vai fazer o uso maior de sopas. Então, a gente coloca ali no caldinho da sopa, no caldinho do feijão. A gente pode aproveitar, assim. Olha que beleza. Muito bem. E agora, eu quero mandar um beijo pra você que tá participando aqui do programa, através do nosso WhatsApp. Olá, bom dia pra vocês. Estou assistindo o programa SBT e Você. Sou muito sua fã, Mira. Assisto todos os dias e sou de Birigui. Beijos a todos e um especial pra mim. Um beijo. Ela não mandou um nome, mas você sabe que a mensagem é sua, né? Então, um beijo pra você, viu? De Birigui. Olá, meu nome é Fabiana. Quero te parabenizar pelo excelente programa. Um sucesso sempre de São José do Rio Preto. Beijo, obrigada. Todas as manhãs eu assisto vocês. Agora mesmo estou assistindo. Uhul! Meu nome é Manoeli, moro em Bálsamo. Um grande beijo para a Mira Filizola. Ai, quanto beijinho, gente. Que delícia. Bom dia, Mira. Bom dia a todos. Gostaria de saber como lidar durante o inverno com pessoas que já têm problemas respiratórios. Acho que é mais ou menos aquilo que você falou no comecinho do programa, mas quem já tem a doença, já sabe que, ai meu Deus, chegou o inverno, vai vir de novo. Meu filho com sinusite lá em casa. Quando é que eu sei que vai vir a sinusite? Doutora, é difícil, né? É difícil, mas é sempre lembrar que a mudança brusca de temperatura, quando muda o tempo, ontem mesmo no consultório, doutora, meu peito só chia quando muda a temperatura. Tá. E é comum. Isso realmente acontece. Daí toda aquela questão da prevenção que a gente explicou, de controle ambiental, da alimentação correta, que é na alimentação que estão, né, os anticorpos, que a Karen falou, que a gente sabe disso, né? Então, pensar sempre na prevenção e nas receitinhas da vovó. Muito bem. É isso daí. A gente vai para um rápido intervalo e já volta, já, já. E daqui a pouco o nosso pão de mel está pronto. Ai, que delícia. É isso aí, gente. O inverno chegou e ele vem com tudo, né, principalmente aqui no interior. Olha, tem muita gente que mora aqui há muitos anos e diz que nunca viu, né, tanto friozinho. Apesar de que esses dias deu uma trégua, tá, esquentou um pouquinho e tal, mas o inverno tá aí e a gente tem que se cuidar todos os dias. Pra quê? Pra aproveitar só a parte boa, né, que é o quê? Pipoca, cobertor, televisão, chazinho quente, um caputino, pão de mel. Olha só, né, que pensamento, né? Bom, mas vamos lá. Vamos lá para essa tuba agora, falar com o Marcelo Casagrande. Quero saber se ele gosta do inverno, se ele não gosta, se ele aproveita, se ele se cuida. Bom dia, Marcelo. Tudo bom com você? Oi, Mira. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Eu adoro inverno, não suporto calor, viu? Eu gosto mesmo do frio, acho que o frio deixa a gente muito mais... O povo aqui da nossa região, aqui da redação, também não gosta muito, não. Eu sou um dos únicos que gosta, mas acho muito gostoso todo esse clima. É claro, não pode ser em excesso como tava há 15 dias, né, casa de 2 graus, mais ou menos, que aí é demais. Mas eu tenho alguns problemas respiratórios também, eu tenho muita traqueíte, né, muitas vezes ao longo do ano a minha traqueia fica inflamada e eu perco a voz. Então é um problema que eu enfrento, que acaba sendo ruim nessa época do inverno. Mudou a temperatura muito bruscamente, eu já começo a sentir aí os reflexos. Mira, é terrível. É terrível mesmo. E a gente que trabalha com a voz, a gente tem que cuidar. Até foi bom você tocar nesse assunto, que eu vou conversar com as doutoras aqui a respeito da voz nesse período, o que a gente pode fazer pra cuidar, né? Legal, boa dica. E o jornal, como é que tá a situação lá do hospital em Fernandópolis? É, Mira, cada dia tem uma novidade sobre esse caso, né? Primeiro veio aquele anúncio falando que o hospital tinha uma dívida muito alta e agora tem mais uma novidade. A Secretaria de Estado de Saúde anunciou que caso o fechamento da unidade seja realmente oficializado, que realmente o hospital de câncer resolva fechar as portas em Fernandópolis, a Associação Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus, vai assumir o controle pra garantir o funcionamento. Hoje, pela manhã, pacientes e moradores de Jales fizeram uma manifestação em frente ao hospital de câncer da cidade. Por quê? Caso o Fernandópolis feche, a unidade pode ficar ainda mais sobrecarregada. Então esse é um dos medos aí também das famílias dos pacientes e também de quem mora na cidade. Daqui a pouquinho tem todos os detalhes pra você aí de casa. Vamos falar também, pessoal, daquele caso, daquele frentista que estava desaparecido há 15 dias em Guapiaçu. Você se lembra? Nós mostramos aqui no nosso SBT interior e, infelizmente, ele foi encontrado morto ontem à noite em Tabapuã. É esse homem que nós estamos vendo, ele tem 43 anos. O corpo dele estava perto de uma mata, onde os documentos dele já haviam sido encontrados na semana passada. A polícia trabalha, gente, com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, já que a morte da vítima ainda não foi encontrada. E daqui a pouco eu conto como está a investigação desse caso. E vamos falar também, pessoal, de investimento na carreira, viu? Uma das opções mais rápidas pra entrar no mercado de trabalho são aqueles cursos técnicos, né? Tem muitas carreiras, inclusive, que o técnico ganha bastante e até mais do que próprias pessoas que são graduadas com ensino superior em outras áreas. E a procura por esse tipo de qualificação não para de crescer aqui na região. Eu vou contar quais são as áreas mais procuradas e o que as pessoas têm feito aí pra conseguir fazer esses cursos que duram cerca de dois anos e, na sequência, muitas delas já saem aí com emprego garantido. Então, quem está pensando em mudar de carreira e quem quer a oportunidade de mudar de vida não pode perder o nosso jornal. A partir do meio-dia, Mira. Combinado, Marcelo. Muito obrigada por todas as informações. Um ótimo trabalho pra você. Pra todos nós. Eu vou ficar esperando você perguntar sobre a voz. Estou ligada aqui no programa. Obrigada, tchau. E aí, meninas? E a nossa voz? Tem alguma coisa pra fazer? Como ele disse, a traqueíte sempre pega e tal. Tem alguma... Minha avó falava que era pra pôr pano com álcool. Assim, né? Quando tinha qualquer problema na garganta, ela punha um paninho com álcool molhado assim e deixava ali pra esquentar, né? Não sei se isso é mito, se isso é verdade, se não é. Mas existe, doutora, alguma coisa? Os alimentos... Bebida não tão gelada e nem tão quente. Isso é bem importante pra essa época. Nem muito gelada, nem muito quente. Principalmente quando, né? As festas juninas, que a gente tá em ambiente aberto, tomar quentão, chocolate muito quente. Isso faz mal, porque a mudança brusca de temperatura. Não é a mesma temperatura do nosso corpo. Tá vendo só, Marcelo? Então a gente tem que tomar água na temperatura normal, tomar um chazinho morninho. Tem que ser sempre mais pro morninho, então. Mais pro morninho. Muito bem. E olha, tem dúvidas aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, adoro o seu programa. Parabéns, gata! A gata sou eu, viu, gente? Parabéns, gata! Sou de Guararapes, a Michele. Um beijo pra você, Michele. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu quero mandar um beijo pra Francis Mery, Giovanni de Jaci. Ah, ó, que ela perguntou aqui. Oi, eu sempre tomo chá de mel com limão. É bom? Ah, é bem interessante essa pergunta, né? Muitas pessoas associam essa informação até com mito, né? Só que eu vou dar uma outra sugestão. Ao invés de fazer o chá, né? E de levar à temperatura alta o mel e o limão, faça um chá da sua preferência, né? O sabor que te agradar. E na hora de tomar, acrescente, então, uma colher de sopa de mel, né? E esprema um quarto de limão, umas gotinhas de limão. Por quê? Porque quando a gente leva à temperatura o limão, a gente deixa oxidar, né? Volátil a vitamina C. Então, a gente perde essa propriedade, né? Que auxilia tanto o sistema imunológico. E a mesma coisa com as propriedades do mel, né? Ele tem esse efeito anti-inflamatório, inclusive cicatrizante, né? O repórter perguntou para a voz. Isso. Então, lembrando assim, tudo aquilo que inflama as cordas vocais, né? Irrita. Então, tudo que é anti-inflamatório, auxilia também na voz. Mas, para isso, é interessante que ele não seja levado à temperatura alta. Então, ao invés de fazer o chá de mel com limão, faça um chá da sua preferência. Na hora de tomar, espreme um limãozinho, acrescenta uma colher de mel, né? Aí o efeito é realmente muito bom. Agora, você falando disso, eu lembrei de outra coisa. E o alho? Não tem um negócio que faz o chá de mel com limão e alho? Sim, eles fazem isso por conta do alho ser um alimento também que fortalece o sistema imunológico. Tá. Mas, o que já se descobriu, é que para o alho ter esse papel de fortalecer o sistema imunológico, ele tem que ser consumido cru. Ufa! Então, o chá de alho, assim, ele já não é tão agradável, né? A gente orienta mais fazer um molhinho, picar o alho, né? Ali no azeite, porque daí ele libera as suas substâncias enquanto está cru no azeite e utilizar esse azeite. Pode acrescentar sobre as sopas, né? Em cima da comida. Então, quer dizer que eu sofri à toa? Todos esses anos tomando chá de alho? Sim, muita gente sofreu à toa. Pronto, acabou, acabou. Já não vou sofrer mais. Um beijo, um beijo para a Gabriele. Gostamos muito do seu programa. Fabiana de Araçatuba, beijo. Oi, meu nome é Giovana Cardoso, sou de Birigui. Eu queria que você mandasse um beijo para a minha mãe Marli e a minha irmã Jamili. Todas as manhãs assistimos o seu programa. Um beijo para vocês, queridas. Sou a Jacilene, tenho uma filha de um ano e dois meses. Ela está com resfriado. E a pediatra me informou ontem na consulta. Eu tenho dúvidas sobre a inalação. O que a gente pode falar sobre inalação, doutora, nesse frio? É bom, é útil, ajuda muito. Aquilo que a gente falou, principalmente pela questão da umidade relativa do ar estar muito baixa. Então, a inalação ajuda. Eu não sei o que a pediatra passou, né? Além do que, se ela passou com alguma medicação, alguma substância para colocar na inalação, é importante um broncolítico, de repente alguma medicação para soltar a secreção, um mucolítico, alguma coisa nesse sentido. Então, a inalação realmente é importante, ajuda muito. Ok, você segue o que a sua médica falou, né? O que a pediatra falou, mas, ó, pode fazer que é legal. Bom dia, Mira. Chupar sorvete no inverno pode provocar dor de garganta? E se já estiver com a garganta inflamada, pode piorar? É a Thalia de Catanduva. Um beijo, Thalia. Está querendo tomar sorvete aí? É? E aí, pode piorar? Thalia piora. Piora. Não tem jeito. Mas ele causa? Aquilo que você falou, né? É uma temperatura diferente do corpo. Na temperatura, sim. Nessa época, sim. Agora, no calor, claro, tomar um sorvete não tem problema. Agora, no frio, tomar sorvete, coisa muito gelada, e principalmente se já está com dor de garganta, Thalia, evita. Porque eu já ouvi falar também, é bom que a gente está falando de mito e verdade, né? Que quando está no verão, como está muito quente, tomar o sorvete gelado tem uma diferença de temperatura. E tomar no inverno não tem, porque já está frio mesmo. Existe isso? Não. Frio no frio, tudo bem. Agora, o frio no calor, não? Não. É, isso é mito. É mito. O frio no frio, piora mais. Putz, olha só. Vai ter jeito não, gente. Vai ter jeito não. Tem que tomar sorvete só quando pode. Ó, tem uma pergunta legal aqui que eu estou procurando. É a respeito do própolis. Eu vou ver se eu acho o nome dela. Aqui, ó. Outra pergunta. Diabético pode tomar própolis? É a Vanusa de Ilha Solteira. Um beijo para você, Vanusa. Boa pergunta, viu? É uma pergunta bem interessante. Pode sim, Vanusa. A própolis, ela não contém, né, carboidrato como o mel. O mel, sim, tem que ter muito cuidado para o diabético consumir, porque ele tem os mesmos carboidratos do açúcar da cana, né? Tem frutose, tem glicose, ele eleva o açúcar no sangue. Só que a própolis, não. A própolis, ela é feita com uma cera, uma resina, né? Como eu disse, ela é feita para proteger a colmeia. Não tem ali carboidrato, não tem esse açúcar. Então, pode ser consumida por diabético, sim. Ó, que notícia boa, hein? É. Olha, tem mais uma mamãe aqui preocupada. Oi, bom dia, Miriam. Meu filho tem dois meses e ele está com muita tosse. Eu quero saber se eu posso dar um pouquinho de mel para ele. Meu nome é Marielle, ela é de Catanduva. E aí, dois meses? Pode? Não, a gente tem estudos e a gente sabe o risco do mel até um ano de idade, né, Karen? Exatamente, né? Não pelo alimento, mas porque o alimento, ele pode estar contaminado, né? Ainda com esporos de clostridium, né? Que levam a toxina botulínica, né? E aí, leva a um problema sério de saúde. Então, não vai ajudar na tosse também, né? Um pouquinho de mel que ele toma? Até um ano a gente pede para esperar, porque o sistema imunológico da criança ainda não está muito preparado para se defender. Caso ela encontre um mel contaminado, não tem como a gente saber. Se a gente consome esses esporos, a gente consegue se proteger, eliminá-los. A criança até um ano de idade ainda não. Então, até um ano de idade, a gente recomenda que não faça uso. É isso aí. A gente está falando aqui, eu acho que é bom lembrar, que nós estamos falando de métodos que a gente pode usar em casa, que métodos preventivos, métodos que a gente pode inserir na nossa alimentação e tudo mais. Mas, qualquer problema de saúde, você tem que procurar o médico. Seja criança, seja você, seja um idoso. Primeiro de tudo, você vai até o médico, siga as instruções dele e depois sim você pode agregar as informações que nós estamos passando aqui, tá? Na sua vida para melhorar ainda mais, né? Mas não é aí que não vai ter gente em casa que está com uma tosse danada, vai querer curar com o mel e às vezes pode ser uma coisa pior, né doutora? Isso. Outra coisa, Miriam, que eu acho importante a gente falar é xarope. Tá, tem muito paciente que já chega no consultório tomando xarope, assim, por conta própria. Tá. E tem que tomar cuidado, principalmente paciente mais idoso, diabético. A grande maioria dos xaropes tem muita quantidade de açúcar. Olha. E acaba tentando ajudar uma coisa e descompensa completamente outra. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Medicação, né, a gente pede para procurar o especialista para a gente orientar o que é melhor para aquele paciente. Cada paciente é único. Perfeito. A automedicação pode ser perigosa, sim, viu gente? Ai, já que é o dia do mel, já que é coisa boa, vamos falar de gordice, vamos falar de pão de mel. Ai, que delícia! E aí, Tati, como é que está o pão de mel, hein? E aí, Lucilene, mão na massa? Pois é, Miriam. Enquanto você fala de cuidar dos médicos aí no estúdio, eu fico com as delícias aqui com a Lu, né Lu? Claro. Estamos aqui no preparo do pão de mel. Dá só uma olhada, mostra aqui. Para o pessoal de casa que bateu, tem que ficar nessa consistência. Mostra aí para a gente, Lu. Tem que ficar assim, né? Isso, tem que ficar bem espumoso. Está vendo os quatro olhos? Bem amarelinhos. Tem que fazer essa espuminha em cima. Isso, isso. Muito bem. Feita essa espuma, agora a gente pode colocar os demais ingredientes. Exato. Vamos colocando então aos poucos. Lembrando que depois a receita completa, com todos os ingredientes, vai ficar na nossa fanpage para você poder fazer seu pão de mel. A Lu deu uma dica muito legal. Ela disse que no inverno as pessoas consomem mais pão de mel, né Lu? Muito consome. Está vendo só, gente? Vamos fazer para vender para os seus amigos, na academia. Você vendeu na academia, né? Vendi. Muita gente fitness, mas gosta de pão de mel. Com certeza. Mas vamos lá, coloca aí para a gente o que nós colocamos primeiro nos ingredientes. Então vamos lá, agora vamos usar margarina. Primeiro a margarina. Mesmo com a batedeira desligada, né? Isso. Depois que você fez a espuminha, já pode começar a colocar os ingredientes. Muito bem. A farinha. A farinha. A farinha. Muito prático, gente. E rapidinho, né Lu? Oh. Rapidinho. O que a pessoa pode fazer? Rapidinho. Verdade. Estou aprendendo aqui, gente. O chocolate. Certo. Muito bem. Depois o chocolate. O açúcar mascavo. O açúcar. Aqui a Lu já deixou separadinho todas as porções, por isso que ela já está colocando direto. Mas depois eu passo certinho para você em casa anotar. A canela. Aqui mais a canela. Certo. O cravo. Sim. E o mel. O mel. Que delícia. Tem alguns ali, eu quase ataquei, mas eu ainda resisti. Então, né? A gente não pode ainda. Daqui a pouquinho. TV tem mágica, gente. Daqui a pouco vai aparecer tudo pronto aqui. E agora o leite. O leite. O bicarbonato a gente coloca depois. Sim, sim. Ele funciona como fermento, no caso? Exato. No caso, ele vai deixar a massa mais macia. Certo. E assim, ela não murcha. Ah, legal. E agora é com a batedeira mesmo, com a mão? Com a batedeira. Com a batedeira. Que isso. Não vou bater não, viu, gente? Porque vai aqui, né? Vai aqui, dá algum problema. E a gente mistura todos esses ingredientes. Isso. A massa tem que ficar bem homogênea. Ah, legal. Vai ficar como uma massa de bolo mesmo. Isso, isso. Bacana. Massa bem macia. Olha que linda, gente. Que fica massa, né? E o cheirinho. E o cheirinho. Ah, meu Deus. Eu que já sou uma chocólatra assumida. Vendo aqui. Eu faço até mal, certo? Com o pelo, ó. Mas calma. Daqui a pouquinho. Depois que misturou tudo, aí a gente já coloca os remédios que faltam. Isso. Os dois que faltam. Então eu vou passar a linha por trás aqui. A chocólatra aqui, através da chocólatra, ela faz como um tratário, né, Lu? Isso. Pode ser aqui também, porque é para a pessoa assar. Exato. Tanto faz aqui, ou uma assadeira. Ou uma assadeira, tanto faz. Não tem problema. O importante é algo que você possa levar ao forno. Exato. E agora? Depois que misturou. Olha como ficou bem misturadinho. Mostra ali para a câmera, Lu. Segurando o meu tratário aqui. Aqui. Olha aqui, mostra aí, Silvinho. Olha que massa bonita que ficou, né? Isso. Legal. Deixa eu só colocar aqui no pratinho. Colocar aqui do lado. Colocar no pratinho. Vamos lá. A batedeira não vamos usar mais, né? Não. Agora não. Agora vamos colocar o bicarbonato, sempre peneirado, tá? Certo. Aqui, sim. Sim, bicarbonato. Mexe devagar com a mão. Isso, isso. Primeiro eu mexo o bicarbonato, depois eu coloco o fermento, tá? Eu não misturo os dois juntos. Ah, entendi. Isso aqui é um segredinho, tá? Segredinho de quem entende. Compartilhar com vocês. Segredo do chefe, gente. Segredo da chefe, dá só uma molhada. E mistura bem suave, né? Não precisa ser muito forte. Isso, não. É, tanto é que tem que ser a mão, tá? Ah, certo. Esses dois últimos é a mão. Legal. E depois do mexidinho, colocamos o fermento. O fermento. O fermento. Isso. Legal. Eu tô vendo aqui o refratário. O refratário, lógico, não precisa untar. Ou você unta. Como que você faz? Na assadeira? É, na assadeira eu unto. No refratário, uma necessidade. Ah, muito bem. Na assadeira pra untar, o que a gente coloca? É, margarina e farinha. Margarina e farinha? Isso. Não coloca óleo pra não ficar aquele gostinho na massa, tá? Então, ideal que seja margarina mesmo. Tá certo. Muito bem, gente. Agora vamos colocar no refratário. Tudo muito bem misturado. Vamos lá. Colocamos no refratário. Olha isso, gente. Aqui. Que massa linda. Maravilhosa. E agora nós vamos levar pro forno. Por quanto tempo? Por 30 minutinhos. 30 minutos no forno. A 180 graus. A 180 graus. Exato. É bom deixar o forno pré-aquecido, né? Isso, isso. O forno pré-aquecido. Uns 10 minutinhos antes. Uns 10 minutinhos. Mas aqui a gente faz mágica. Daqui a pouquinho eu vou aparecer, Mira, com a massa pronta. Assim ó, num passe de mágicas. Então, eu volto pra você no estúdio e quando você voltar, nós vamos rechear esse pão de queiro, esse pão de mel, rechear esse pão de mel e cobrir também. Isso. Muito bem. Então daqui a pouquinho eu tô de volta. Lucilene, a hora que você jogou o mel, você matou a gente aqui de vontade. Que delícia. E você de casa perdeu alguma coisa da receita, não se preocupe. Depois a gente vai colocar na íntegra. Tudo bonitinho o ingrediente e como fazer na nossa página do Facebook, tá? E olha, gente, chegou uma mensagem aqui pra mim que eu vou ter que ler porque ela é muito criativa acima de tudo. Mira, quando vejo você, eu fico com falta de ar. Isso é grave ou é paixão? E aí, doutora? Um beijo, Paulo de Araçatuba. Você foi criativo, Paulo, mereceu ler no hora. Que aí, doutora? Será que é grave? Nesse caso, acho que é paixão. Ih, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Depois dessa, vamos pro intervalo, gente. A gente já volta. E pra você em casa fazer um pão de mel bem gostoso, tem que ter tudo à mão, não é? E como é gostoso a gente comprar as novidades pra casa da gente, utensílio pra cozinha e pra casa toda. Você já conhece a Giga? Dá só uma olhada como a loja é enorme. É a Giga fazendo sucesso aqui em São José do Rio Preto. Uma nova loja com tudo que você precisa e, é claro, as melhores promoções pra você vir sempre. Dá só uma olhada nessa caixa organizadora infantil por R$ 29,99. Perfeito. Vai organizar aí os brinquedos dos seus filhos, né? E tem muito mais, gente. Olha essa panela de pressão Eliane por apenas R$ 19,99. É incrível esse preço. Tem essa lixeira, olha só, com pedal. Ela é muito prática. Com pedal aqui, apenas R$ 9,99. E pra finalizar, dá uma olhada nesse conjunto de potes com 10 peças por R$ 9,99. Giga, a gigante de São José do Rio Preto, aqui na Bernardino de Campos, esquina com a Silva Jardim. Mais uma loja pra você também. Na Voluntários de São Paulo, em frente aos Correios. Tá em Aracatuba, Anitta Garibaldi no centro e tudo é até seis vezes os cartões. Giga, a gigante de São José do Rio Preto e de Aracatuba. Você não tem ideia como você vai economizar e, olha, fazer uma ótima compra na loja Giga. Aproveita e vai conhecer que vale muito a pena. E eu tô ansiosa pra saber como ficou o nosso pão de mel. Será que já tá recheado? E aí, Tati, o passe de mágica deu certo? Mira, deu super certo. Olha isso aqui, gente. A massa, prontinha. Fofinha, né? Como fica fofinha, não é, Lu? Super fofinha. E agora a Lu vai ensinar a rechear, que é bem rapidinho. Como que é, Lu? Mostra aí pra gente. Cortou? Cortou. Você pode rechear tanto aqui assim, fazer ele mais artesanal mesmo, né? Certo. Aqui você tá fazendo recheio de doce de leite. Doce de leite. Ai, delícia, gente. Eu vou comer. Eu vou comer. E eu posso fazer também na forminha. Ah! Aqui assim, ó. Na forminha. Lembrando que mostra aqui, ó. A forminha, a Lu já colocou o chocolate, né, Lu? Sim, sim. Já colocou o chocolate, deixou secar e colocou o recheio, né? Exato. Então ele pode ser feito tanto assim, como na forminha. Artesanal ou na forminha. Exato. Que legal. E a cobertura? Cobertura, chocolate ao leite. Sim. Na forminha, como já tá ali sequinho, você só coloca aí por cima, né? Isso, só coloca ele por cima, tá? Quanto tempo pra secar, Lu? Ah, coisa de dois minutinhos já. Na geladeira? Já tá pronto. Na geladeira ou no freezer. Como tá esse tempinho fresco também, né? Isso. A temperatura ambiente, muitas vezes, pode ser que dê certo. Que legal. Pode ser, ó. Olha isso. E se você não tiver essa forminha aí na sua casa, você vai falar, ah, não vou poder fazer meu pão de mel, isso não é desculpa. Dá pra você fazer também de forma manual, Lu? Sim, claro. Como faremos de forma manual? Então, só colocar aqui. Estou aqui ansiosa pra provar esse pão de mel, gente. Com uma colher mesmo? Isso. Olha que prático, gente. Com uma colher e uma espátula. Tá vendo? Que legal. Lembrando, só pro pessoal saber, esse chocolate, qual é esse chocolate, Lu? Esse chocolate, ele é um chocolate fracionado. Legal. Tá? Ao leite. Ótimo. Olha isso. E agora, como eu digo que tudo aqui funciona em um passe de mágicas, ó, só uma olhada, claro, né? A Lu já trouxe aqui dois prontinhos. Olha, esse daqui, ela banhou dessa forma que ela acabou de mostrar. Esse aqui, ó, fica de uma forma mais rústica. Rústica, né? Isso, isso. Olha como ele fica bonitinho, né? E tem esse outro que fica parecendo uma barra enorme de chocolates. Ai, meu Deus. Qual que eu provo? Qual recheio? Os dois são de doce de leite. Vou provar. Agora eu vou fazer vontade pra você que tá em casa. Pra você fazer, você pode fazer e vender por R$ 3,50. R$ 3,50, R$ 4,00. Tá vendo só? E você não gasta quase nada. Provei. Fiquei por aqui, Mira. E você com a vontade. Beijo, gente. Tchau. Não sei se eu vou conseguir falar aqui, ó. Porque eu tô com a boca cheia d'água. Quero descer logo. Obrigada. Obrigada a vocês duas. Ficou sensacional. E se você perdeu a receita, depois você vê na nossa página do Facebook. Olha, rapidinho, eu quero fazer uma correção. Que ontem, no quadro da Natália Sintra, o Mais Saúde, nós dissemos que a atividade que ela executou se chamava Balé Power. Mas, corrigindo, na verdade, o nome correto é Balé Fitness, ok? Então, aproveito aqui pra mandar um beijo pra Miriam de Arasatuba, que é proprietária da academia e falou pra gente. Então, o correto é Balé Fitness, fechou? E vocês, muito obrigada por terem vindo hoje, por terem esclarecido todas as dúvidas. Tem um monte de dúvida ainda, mas o certo é a gente procurar o médico, né? Obrigada, viu, doutora? Obrigada. A gente que agradece. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, viu, Karen? Adorei. Obrigada, foi um prazer enorme. É isso aí. Você em casa, se cuide. O inverno tá chegando e eu quero que você aproveite só a parte boa. Combinado? Amanhã tem mais SBT e você. Fique agora com o Jornal. Continue no SBT Interior, que aqui, ó, é nota 10. Um beijo. Tchau, fica com Deus.